O projeto Educação Ambiental, uma questão de escolha, da escola Murilo Braga, teve como princípio básico conscientizar os alunos e a comunidade de como se construir uma prática social baseada na preservação do meio ambiente. Durante os seis meses de preparação, foi possível mostrar para os alunos o tamanho da importância da preservação. E por isso, todos somos igualmente responsáveis pela preservação do meio ambiente. Nós realizamos, fizemos todos os trabalhos, os alunos se empenharam, ficamos com seis meses trabalhando e está aí você está vendo o resultado. O objetivo do projeto foi resgatar a reciclagem, o material utilizado e jogado fora. Então está aí o resultado, nós alcançamos esse objetivo e estamos muito satisfeitos. Os alunos do oitavo ano, por exemplo, apresentaram peças confeccionadas com materiais recicláveis. Outro tema abordado foi a água, o uso consciente, os alimentos que contêm muito H2O e a importância da mesma para a nossa sobrevivência. As turmas do quarto e quinto ano diversificaram e resolveram mostrar o meio ambiente de uma forma diferente. Primeiro, uso uma venda, tiro o calçado e depois... O estudo dos alunos aqui da escola Murilo Braga foi tão aprofundado que prestem atenção no que eu estou fazendo. Eles me daram os olhos das pessoas que chegam aqui, a gente tem que triscar em algumas coisas sem ver nada e andar aqui descalço, preste atenção no meu pé, descalço. E a Milena vai explicando. O que é a Milena? Aqui é a folha seca. Espera aí. Ah, tá. Aí você vai precisar da folha seca. Aí as pedras. E aqui é a terra. Aí aqui é mais pedra. Deixa eu passar para o outro lado. Aqui nós vamos chegar bem aqui perto do galho. Você vai pegar. Vai ter que se abaixar um pouco para poder passar. Abaixo. Isso. Aí você vai passar aqui nessa mata. Pronto. Vai. Isso. Aí já cheguei, mas agora vamos ler uma mensagem. Parabéns. Você conseguiu terminar a trilha e se tornou uma cidadã consciente de seus deveres na prevenção do meio ambiente. A gente quis, assim, chamar atenção para o desperdício da água, para a importância da água para a natureza. Então nós colocamos aqui na nossa sala, se não existe água, a natureza fica morta, nas histórias dos livros, ou se você prefere, muita água, muita fruta, muita árvore, né? E assim uma reflexão para que as pessoas possam refletir quanto ao uso da água em casa. Então a gente está tentando passar todos os dias isso para o nosso aluno. A gente vê que o homem está totalmente acabando com o nosso planeta. A gente quase não consegue mais salvar, por exemplo, a turbulação ou o esgoto que está na sua casa, vai para onde? Vai para o rio, vai para o mar, que é um lugar de diversão para a família, né? Mas não dá já, né? E a gente tem também vários tipos de água, né? Água mineral, potável, que hoje em dia toda a família, nós quase, a gente pesquisou, 80% das famílias aqui no Brasil todo estão optando a comprar água, né? Aquela água mineral, quando a gente compra imposto. Por quê? Porque aquela ali é a única água que a gente pode beber, fazer comida, até tomar banho. Tem muita gente que toma banho com essa água de torneira, cria doenças na pele, ou se você ingere, dá doença no organismo. E o que não faltou foi dica de preservação. Se liga aí! É para não gastar muita água, quando o escovar dele não gastar muita água, quando o banheiro fica cantando no banheiro. Aprendi que é muito interessante cuidar da água e não deve deixar a torneira caindo muita água. Eu aprendi que a gente pode reciclar, não gastar muita água para não acabar a água no mundo. Eu aprendi que não se pode gastar água senão nós vamos morrer de sede e que tem que economizar. E a gente tem que ter mais cuidado com a água.